Fala aí, curiosos e curiosas, tudo bem? Aqui é o Edmundo do canal Como Curiosidades do Mundo. E eu sou a Simone. E nós estamos aqui hoje para resolver um pequeno probleminha na nossa cozinha. Nós temos luz no teto, mas nós temos essa bancada e ela, se eu apagar essa luz, ela fica uma bancada escura. E, de repente, nós queremos, à noite, só usar só essa bancada. Então, a gente fez essa adaptação. Entretanto, porém, se vocês vieram mais perto, amor, vem aqui e observarem, ó. Ficou dois fios soltos aqui, tive que rasgar essa tampinha. Ó, esses fios ficam pendurados, já colamos com tudo quanto é tipo de cola e ele não soa. Pode ver aqui, ó, ele não fica. Então, o que eu pensei? Nós vamos tentar solucionar de uma outra maneira. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma fita isolante, um estilete, eu tenho uma cola dupla face, uma faca, uma chave de fenda, um alicate, dois conectores, uma lâmpada e uma eletrofita. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui, eu vou abrir para vocês verem, é uma fita dupla face, que ela é elétrica, não é magnética, não é elétrica, não é magnética. Eu não vou confundir as coisas. É eletrofita, então ela conduz a energia, ó. Eu comprei a de um milímetro, ela tem de um, de dois, um e meio, de dois milímetros, enfim, tem várias medidas. Eu comprei um metro dela numa casa de bricolagem aqui em Sorocaba, onde a gente mora. Paguei R$ 27,90 no metro, ela é um pouco cara, porém, você não precisa passar, viu, por lugar nenhum, né, você só vai fazer, colar ela aqui e fazer um acabamento. Se depois você quiser pintar sobre ela, você ainda consegue pintar. Nosso caso vai ficar exposta porque é até bonito, eu acho bonito, eu tenho outros lugares instalados, acho legal. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação dela aqui, como é que usa, tá? Olha aqui como é que é. Beleza? Então vamos lá? Ah, eu tenho tudo isso aqui, além disso aqui, ainda tem a minha caixinha de ferramentas aqui, sempre falta alguma coisinha ou outra, então... Ah, se precisar de alguma coisinha... Bom, vamos começar. Primeiro passo, eu vou ter que abrir aqui. Abrir aqui. Eu vou desligar a energia. Muito importante desligar a energia. Só que nós estamos no problema, se eu desligar a energia, nós ficaríamos no escuro. Então... Então... O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou soltar aqui. E vou ver como é que está aqui dentro, se dá para eu fazer sem desligar a energia ou não. Lembrando que eu já tenho conhecimento muito pequeno, mas eu tenho conhecimento mínimo de elétrica. Então eu sou capaz de mexer aqui. Por isso que eu estou fazendo esse... Se não, eu nem mexeria. Bom, aqui não está difícil não. Aqui, como eu fiz muito bem feito na época, quando eu fiz a instalação, eu só vou fazer o que? Eu vou soltar aqui, ó. Eu vou soltar aqui, ó. É o que vem do retorno. Então... O que eu vou fazer? Esse vem da rede e esse aqui é o retorno. Enfim, um dos dois funcionam aqui. Eu vou pegar esse fio aqui. Vou tirar um pedaço dele. Eu vou tirar ele primeiro daqui, ó. Colocando a lâmpada. Vou tirar um pedaço dele aqui. Cortei. Deixa eu ver se é o suficiente. É. Vou cortar esse pedaço dele aqui, que vai ser muito importante para nós. Eu vou pegar aqui, ó. Falei o que falta. Um policadinho. Muito legal. Para quem não conhece, esse aqui é o policadinho do descascador de fio. Você regula ele aqui, ó. Coloca a medida do fio que você quer. Pronto. Descascou o fio perfeitamente. Esse lá já está descascado, eu não vou precisar descascar. Certo? Esse pedaço de fio está pronto. Agora, eu vou precisar daqui, desse fio aqui. Eu vou precisar de um pedacinho só dele. Então, eu vou cortar ele aqui. Certo? E esse aqui já não presta para mais nada. Nesse caso aqui. Pode servir para outras coisas, mas para isso não. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui, ó. Tchau. 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 É aquele processo que fez no outro lado, né? Isso, tem que fazer furos dos dois lados. Eu tô fazendo com estilete, você faz com que você achar melhor que tá na sua casa aí. O processo aqui é meio atrasado. Dá pra usar um furador de papel, dá pra usar um monte de coisa. Uma agulha, uma ponta de faca, o que você tiver que fure. Pra poder atingir o fio. Agora, eu vou pegar aqui essa planchinha. Eu não tenho paciência. Pode enrolar um pouquinho. Agora eu venho aqui no alicate de fio. Diminuo aqui. Não vou diminuir o fio, não perdo o fio. Não vou, não perdo. Não vai para o fio. Não vai para o fio. Deixa o fio. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou tirar essa lâmpada antiga daqui. Por que eu vou trocar essa lâmpada? Ela está piscando, conforme ela fica acesa por um bom tempo, ela começa a piscar. Então eu vou colocar essa lâmpada nova aqui no meu lugar. Parece que é tão simples um trabalhozinho desse aqui rápido, parece que é tão rápido, mas todo o trabalhozinho que a gente vai fazer precisa primeiro de ferramenta, que é um negócio essencial para apresentar qualquer trabalho que é necessário. A ferramenta é adequada e tempo. Tudo leva tempo. Leva tempo para aprender, para entender, às vezes, como é que funciona o processo. Então eu vou aprendendo mais esse aqui. E aí E aí E aí Então nós vamos agora colar a lâmpada aqui de baixo. Eu não vou furar o móvel, não vou estragar o móvel. Vou usar uma cola muito boa aqui do Plaface. Vou colocar para vocês verem aqui. Vou colocar um. Vou colocar um pedacinho dela aqui. Vou colocar ela com a beiradinha para o lado. Já já vocês vão entender por que deixar essa beiradinha. A lâmpada afixada. Agora, por que deixar aquela borda ali? Aquela gordinha, deixa eu abrir aqui. Aquela gordinha, ela vai me salvar no que? Aqui. Para eu não precisar ficar fixando esse fio aqui, ó. Fumada com o móvel, eu só venho por trás aqui, ó. Quando eu já passei a Plaface, sobrando um pedacinho, justamente para eu fixar aqui, ó. Depois ele não fica caindo, ela gruda e fica aqui, protegida e presa no próprio fio. E você não enxerga o fio, passa por trás da lâmpada. E aqui eu venho e conecto. Fio conectado, lâmpada conectada e enxergaça. Ah, vai ligar o celular também, né? Isso. Vamos botar conectado, fio conectado. Todo muito bem... Instalado. Instalado. E vamos lá, vamos testar? Vamos, vamos fazer um 3, 2, 1. 3, 2, 1... Uhul! Tá funcionando, né? E olha que bonito que ficou. Então, se você estiver pensando em fazer a instalação de uma lâmpada e não quiser rasgar a parede, ó, dá para colocar eletrofita. Eu prefiro deixar assim por questão de estética, mas cada um coloca do jeito que quiser. Se você quiser, de repente, pintar, dá para pintar, fazer um acabamento e fica sempre o tempo. Agora, amor, apaga essas daqui para a gente poder iluminar bem. Apaga essa também. Isso, agora sente só ela. Olha que belezinha. Beleza? Então fica aí a dica. Um abraço e até mais. Até mais. E aí